Olá, bom dia! Conta de luz sem taxa extra até o fim do ano. É a previsão do operador nacional do sistema elétrico. Veja também a nova versão do aplicativo do Cadastro Único que dá acesso aos principais programas sociais do governo federal. E na segunda reportagem da série sobre direitos humanos, você vai conhecer as políticas públicas para pessoas em situação de rua e para a inclusão da população LGBT no mercado de trabalho. Terça-feira, 12 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Polícia Federal faz agora de manhã na cidade do Rio de Janeiro a Operação Contágios. É uma continuidade da estratégia integrada iniciada na semana passada de combate a fraudes no auxílio emergencial pagos a parte da população durante a pandemia. Os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão e também determinação judicial de sequestro dos bens dos investigados. A estimativa é que a organização criminosa tenha desviado cerca de 6 milhões de reais em benefícios fraudados. O Brasil concedeu mais de 100 vistos e autorizações de residência humanitária para ucranianos no mês passado. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo para a gente. Glauco, bom dia. Oi, Natália. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, foram 74 vistos e 27 autorizações de residência humanitária a ucranianos no período de 3 a 31 de março, segundo o Boletim Imigração Ucraniano, uma publicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, o informativo aponta que o Brasil, neste ano, reconheceu 4 refugiados e outros 37 pedidos estão sob análise. A concessão de vistos e autorizações de residência humanitárias tem sido possível com a publicação no mês passado de uma portaria interministerial do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Ministério das Relações Exteriores. O objetivo é atender as necessidades dos ucranianos afetados pelo conflito com a Rússia e tem fim humanitário. E esse serviço humanitário pode ser solicitado no exterior e ele permite a entrada no Brasil pelo prazo de 180 dias. Já o refúgio é uma proteção internacional concedida às pessoas que buscam refúgio por conta de perseguição em seus países de origem. E essa perseguição pode ter origem em raça, religião, nacionalidade, grupo social e até mesmo opiniões políticas. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. Com as chuvas nos últimos meses e os principais reservatórios cheios, a conta de luz deve ficar sem taxa extra até o fim do ano. A previsão é do operador nacional do sistema elétrico que faz o controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no país. Com as hidrelétricas e as fontes eólicas e solares produzindo mais, as termoelétricas vêm sendo desligadas e o custo da eletricidade no Brasil deve ser menor. Daí a decisão do presidente Jair Bolsonaro de interromper a cobrança na tarifa escassez hídrica neste mês e antecipar o uso da bandeira verde para 16 de abril, no próximo sábado. Para o presidente, a decisão vai reduzir a conta de luz em torno de 20% para os consumidores. E nessa segunda, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico afirmou que o armazenamento dos reservatórios no Sudeste e Centro-Oeste atingiu em abril o melhor nível desde 2012, o que afasta o risco de falta de energia neste ano e cria a expectativa de que a bandeira verde seja mantida até o fim de 2022. Do ponto de vista de gestão hídrica, tivemos volumes enormes de água que tiveram que ser administrados em algum momento do ano passado, começo deste ano. Nossa expectativa é que o setor elétrico não vai afetar negativamente o bolso do consumidor este ano. Aumentar a produção agrícola com sustentabilidade. Este é um desafio na hora de promover a gestão do solo. O assunto fez parte de um debate sobre o Dia Nacional da Conservação do Solo, que será comemorado dia 15 de abril. Promover o desenvolvimento econômico sustentável com o manejo eficiente dos recursos naturais. Essa é a principal estratégia para garantir a produção agropecuária e reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O assunto foi debatido em um seminário realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que contou com a participação de técnicos e pesquisadores do tema. O solo é, sem dúvida alguma, um dos recursos naturais mais importantes da humanidade. É base para a garantia da segurança ambiental e conservação da biodiversidade. E para promover a produtividade associada à preservação dos recursos naturais, o governo federal conta com o Programa Nacional de Manejo Sustentável do Solo e da Água em Microbacias Hidrográficas, conhecido como Águas do Agro. Outra ação nesta linha é o Plano ABC+, para uma agropecuária de baixa emissão de carbono e adaptada às mudanças climáticas. O Brasil lidera as políticas públicas estratégicas para fomentar o manejo sustentável do solo. E vimos isso fortemente quando participamos, com o comando do nosso secretário Fernando Carmoado, lá em Glasgow, na Pós-26, que foi, sem dúvida alguma, uma linha divisória, até do mundo nos enxergar exatamente com o truque que nós estamos apresentando. A Anvisa lançou na internet uma cartilha com orientações sobre produtos fitoterápicos e plantas medicinais. É para alertar a população sobre o uso adequado de produtos naturais. Seu Adão conta que tem o hábito de tomar chá de plantas e que usa medicamentos fabricados à base de ervas medicinais. Ele diz ainda que faz tudo com orientação e que só compra os produtos em lojas seguras. Tem que ser uma loja credenciada, que tenha realmente qualidade na medicação, porque manipular a medicação é uma coisa séria. Plantas medicinais têm propriedades que aliviam e curam algumas doenças. E os fitoterápicos são os medicamentos feitos de plantas. A Anvisa quer que a população entenda essa diferença e que tenha cuidado com o uso dos chamados produtos naturais. Por isso, lançou uma cartilha. A gente traz alguns mecanismos e informações que facilitam e possibilitam que um cidadão consiga fazer esse tipo de avaliação e de consulta. A cartilha é de graça e pode ser encontrada na página da Anvisa. Ensina o cidadão a saber, por exemplo, se um fitoterápico é ou não registrado na agência e se é falsificado. No mercado existem medicamentos irregulares, que são aqueles medicamentos que não são autorizados pela Anvisa. E esses medicamentos podem estar contaminados com substâncias tóxicas, micro-organismos e até mesmo medicamentos sintéticos. Tem ainda as orientações sobre agir com prudência com o chá das plantas, que se for usado de forma errada, pode causar intoxicação e até levar à morte. Somente farmácias de manipulação, laboratórios de indústrias e a farmácia viva são capazes de garantir essa qualidade, essa estabilidade desses medicamentos. Mais de 127 mil estudantes com contratos inadimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, já fizeram a renegociação que começou no dia 7 de março. Cerca de 105 milhões de reais em valores atrasados já foram pagos. Para pedir a renegociação, acesse cisfiesportal.mec.gov.br. O prazo vai até 31 de agosto deste ano. O governo federal lançou uma nova versão do aplicativo Cadastro Único. A intenção é facilitar o acesso de cidadãos mais vulneráveis a programas sociais com rapidez e segurança nas informações. Com o aplicativo, os beneficiários podem localizar os pontos de atendimento mais próximos, consultar extratos e o número de identificação social, NIS, receber notificações, além de esclarecer dúvidas com uma assistente virtual. Quem não for inscrito no Cad Único deve fazer um pré-cadastro e depois tem 120 dias para comparecer a um posto de atendimento para complementar as informações. Os já cadastrados podem usar o aplicativo para atualizar o endereço e os dados da família, sem a necessidade de ir até o posto. A ferramenta facilita o acesso a mais de 28 programas do governo federal, como o Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Enem e Casa Verde Amarela. Mais de 80 milhões de brasileiros estão inscritos no Cad Único. A Fernanda, que recebe o desconto da tarifa social na conta de energia elétrica, aproveitou para se cadastrar por meio do aplicativo. Às vezes a gente não tem tempo de ir e se pudesse fazer tudo por ali seria melhor, claro, que os documentos tu tem que comprovar a identidade, mas facilita bastante. O aplicativo do Cadastro Único está disponível para celulares nos sistemas Android e iOS. De acordo com o balanço do Ministério da Cidadania, até agora já foram mais de 190 mil downloads. Com a modernização da ferramenta, serão feitos novos cruzamentos de dados, a partir de mais de 36 bilhões de registros de remuneração de trabalho e de benefícios. A tecnologia tem que ser aliada do governo, é isso que a gente procura fazer com esse novo aplicativo. A intenção nossa, como eu falei, é ser mais eficaz na política pública. Na segunda matéria da série especial sobre direitos humanos, você vai conhecer as políticas públicas do governo federal para beneficiar pessoas em situação de rua e promover a inclusão e a empregabilidade da população LGBT. No Brasil, mais de 220 mil pessoas vivem em situação de rua. Os dados de março de 2020 são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para mudar essa realidade, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fornece um lar para quem se encontra nesta situação. O Luiz foi um dos beneficiados pela iniciativa. Simplesmente andar no calçado, em cabeça erguida, não poder tomar um banho, não fazer barba. Quando eu cheguei, eu sempre tive o sonho, poder restaurar a minha vida. Terezinha e Loir Caetano também podem viver em paz agora que conseguiram um lar pelo Moradia Primeiro. Só na cidade de Curitiba, o projeto recebeu do governo federal investimentos da ordem de 800 mil reais. Feliz é de quem tem um cantinho, um tetinho para dormir, tomar seu banho e ficar em paz. Porque a rua, eu não quero para mim e não desejo para ninguém. O Moradia Primeiro oferece residência temporária a cidadãos em situação de rua há mais de cinco anos. As pessoas atendidas também recebem suporte psicológico e acesso a outras políticas públicas. Não adianta simplesmente você colocar, como eu dizia, uma pessoa em situação dentro de uma casa, pronto, eu vou e deixá-la ali. Não, você vai ter que realmente dar uma assistência para ela, para que ela possa cumprir realmente e se restabelecer socialmente, buscar um emprego, buscar voltar a ser aquele ritmo de vida que as pessoas acham que talvez seja o ideal, né? Mas a gente acredita que então seja assim para você perceber que a autoestima dessa pessoa também é importante. A maior parte das pessoas atendidas pelo projeto são homens, jovens e a população LGBT, que muitas vezes cai nas ruas por falta de oportunidades. Muitas vezes as oportunidades são muito limitadas de emprego e de trabalho mesmo digno. Para mudar essa situação, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o Plano Nacional de Empregabilidade LGBT. O Plano Nacional de Empregabilidade surge da necessidade das pessoas, principalmente a população trans, estarem incluídas socialmente no mercado de trabalho. Por quê? Porque culturalmente nós somos vistas ainda como profissionais do sexo. É muito comum que a gente veja pessoas LGBTs, gays, lésbicas, transexuais em ramos ligados à beleza, não é? Ou mesmo relacionados à indústria do sexo. O que nós estamos vendo é a oportunidade de também abrir projetos e opções para que essas pessoas também tenham outras formas de inclusão produtiva, outras formas de trabalho e de inserção social e comunitária. E a gente fica por aqui. Um bom dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus